Bem-vindo ao canal Top 10 Produtos! Você está na dúvida entre fórmula ou composto lácteo? Confira quais as principais diferenças da fórmula em relação ao composto lácteo, porque um é mais indicado por médicos e pediatras, qual é o melhor para alimentação e nutrição infantil? Aviso importante! Este vídeo é de caráter informativo, não se deve adquirir qualquer produto mostrado aqui, sem antes consultar um médico ou pediatra do seu filho. Preste atenção nas informações do rótulo do produto e siga a prescrição médica. Ao introduzir alimentos ou nutrição de forma ou na fase errada, você poderá colocar a saúde do seu filho em risco. Para evitar isso, procure a orientação de um médico ou pediatra do seu filho. Uma dúvida que muitos pais e mães ainda têm é de qual a principal diferença entre fórmula e composto lácteo. Muitos não sabem, mas as fórmulas infantis são separadas em três fases de idade, sendo elas de 0 a 6 meses, de 6 a 13 meses e 1 aos 3 anos e levam o nome de fase 1, fase 2 e fase 3. As fórmulas, segundo os médicos especialistas, são as melhores opções para alimentação e nutrição infantil, porque ela procura assemelhar-se ao leite materno. Contudo, nenhum método alternativo substitui a amamentação natural. O aleitamento materno tem como uma das principais funções evita infecções e alergias, além de fortalece o vínculo entre mãe e filho. A fórmula fornece energia, nutrientes e hidratação, assim como o leite materno. Já o composto lácteo só pode ser oferecido para crianças a partir de um ano de idade, um dos fatores para isso é que em sua composição são encontrados óleo vegetais e açúcar, o que leva tanto as mães e pediatras a não serem favoráveis em introduzir o composto lácteo para nutrição e alimentação infantil, logo nas primeiras fases da vida. Assim como a fórmula o composto lácteo é rico em vitaminas e nutrientes e hidratação, algum composto tem açucares e óleos vegetais em sua composição que pode a vir trazer problemas de sobrepeso. Outro aspecto muito importante que às vezes é deixado de lado é o das alergias. Tanto as fórmula quanto os compostos lácteos podem conter substâncias causadoras de alergias. Confira ao longo do vídeo os alérgicos que podemos encontrar nas fórmulas e nos compostos lácteos. Lembre-se de que é muito importante, antes que você introduza qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta do seu filho, procure o médico ou pediatra. Confira as 10 opções de complemento alimentar infantil com as indicações de idade, componente alérgicos e as avaliações. Em décimo lugar temos Fórmula infantil da Nestogeno 2. Esta fórmula é indicada para bebês de 6 a 12 meses. Lembre-se de que nenhum método alternativo substitui a amamentação natural e que o aleitamento materno evita infecções e alergias, além de fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Cuidados alérgicos Contém leite e derivados de leite, derivados de soja e contém lactose, mas não contém glúten. É sempre recomendado que você leia rótulos dos produtos para conferir se há advertências e modo de uso antes de consumir um produto. Nestogeno 2 com 366 avaliações de clientes e nota 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. Em nono lugar temos Fortini completo da Danone. Suplemento de alimentação infantil para crianças de 3 a 10 anos, com alto teor de vitaminas e minerais, rico em fibras e sem adição de sacarose. Cuidados alérgicos Contém leite e derivados de leite, derivados de soja e de peixe, contém lactose, mas não contém glúten. É sempre recomendado que você leia rótulos dos produtos para conferir se há advertências e modo de uso antes de consumir um produto. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Fortini completo da Danone com 484 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Em oitavo lugar temos Fórmula infantil opta-nutriprofutura A3. Fórmula indicada para crianças de 1 a 3 anos, com DHA e ARA. DHA e ARA são dois ácidos da família do ômega 3 e ômega 6, cruciais para o crescimento cognitivo e o desenvolvimento da visão e do sistema imunológico. Cuidados alérgicos, contém leite e derivados de leite, derivados de ovo, pode conter soja e de peixe, não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta do pediatra. Fortini completo da Danone com 599 avaliações de clientes e nota 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. Em sétimo lugar temos Fórmula infantil opta-milprofutura A1. Fórmula indicada para bebês de 0 a 6 meses, com DHA e ARA. A DHA e ARA são dois ácidos da família do ômega 3 e ômega 6, cruciais para o crescimento cognitivo e o desenvolvimento da visão e do sistema imunológico. Cuidados alérgicos, contém leite e derivados de leite, derivados de soja e de peixe, não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta do pediatra. Fórmula infantil opta-milprofutura A1 com 776 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Em sexto lugar, temos composto Lácteo Neslac Confort. Composto indicado para crianças de 3 a 5 anos, com DHA a DHA ácido da família do ômega 3, cruciais para o crescimento cognitivo e o desenvolvimento da visão. Cuidados alérgicos, contém leite e derivados de soja e peixe, contém lactose, não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Composto Lácteo Neslac Confort com 810 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Em quinto lugar, temos Fórmula Infantil Nankunforum. A fórmula Nankunforum é indicada para bebês de 0 a 6 meses, com prebióticos, DA, arenucleotídeos, DHA e aração 2 ácidos da família do ômega 3 e ômega 6, cruciais para o crescimento cognitivo e o desenvolvimento da visão e do sistema imunológico, com sabor leite. Cuidados alérgicos, contém derivados de soja e peixe, leite e derivados, contém lactose, não contém glúten e não contém látex natural. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Fórmula Infantil não conforme com 1118 avaliações de clientes e nota 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. Em quarto lugar, temos Aptamil Premium Madanone. Fórmula indicada para bebês de 0 a 6 meses, com os elementos prebióticos GOES-FOS, são fibras com atividade prebiótica que contém uma estrutura resistente à atividade das enzimas do trato gastrointestinal, DHA e ARA. DHA e ARA são dois ácidos da família do ômega 3 e ômega 6, cruciais para o crescimento cognitivo e o desenvolvimento da visão e do sistema imunológico, aranucleotídeos, nucleotídeos e taurina. Cuidados alérgicos, contém lactose, contém leite e derivados de leite, derivados de soja e peixe e não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Fórmula Aptamil Premium Madanone com 1.213 avaliações de clientes e nota 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. Chegamos aos 3 últimos suplementos nutricionais infantil. Antes de conferir quais são eles, eu gostaria que você, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, isso não custa nada e ajuda o canal a crescer. Obrigado! Agora vamos aos 3 últimos composto lácteo e fórmula. Em terceiro lugar, temos composto lácteo ninhofases 3. Composto indicado para crianças de 3 a 5 anos. Lembrando que os compostos têm em sua composição óleos vegetais e açucares e que muito nutricionistas, pediatras e mães não são favoráveis do uso de compostos para crianças. Composto com fibras alimentares prebióticos para auxiliar no funcionamento do intestino, vitaminas e minerais, que ajudam em fortalecer as defesas naturais do corpo. Cuidados alérgicos e contém lactose, contém leite e derivados de leite, derivados de soja e peixe e não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta do pediatra. Composição do lácteo ninhofases 3 com 1.344 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Em segundo lugar, temos Fórmula Aptanutri Premium 3. Fórmula indicada para crianças de 1 a 3 anos. Cuidados alérgicos e contém lactose, contém leite e derivados de leite, derivados de soja e peixe e não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Fórmula Aptanutri Premium 3 com 2.282 avaliações de clientes e nota 4,9 estrelas de um total de 5 estrelas. Em primeiro lugar, temos Fórmula Ninho Fases 1+. Este composto é indicado para crianças de 1 a 3 anos, sabor leite. Cuidados alérgicos e contém lactose, contém leite e derivados de leite, derivados de soja e peixe e não contém glúten. Importante, antes de introduzir qualquer tipo de alimento, suplemento ou fórmula na dieta infantil, é recomendado a consulta ao pediatra. Fórmula Ninho Fases 1+, com 5.320 avaliações de clientes e nota 4,8 estrelas de um total de 5 estrelas. Todos os links dos produtos estão na descrição do vídeo. Se você não for inscrito do canal, inscreva-se e deixe o like no vídeo. Isso não custa nada e ajuda o canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.